Olá Daniel, aqui é o Marcelo. Nós vamos fazer a correção dos exercícios E8 e E9. São exercícios simples, então será uma correção simples. São exercícios de base conceitual. Vamos ver se você fez os dois modos que nós queríamos. O seu passo 100, que era para você definir suas atividades como ativas ou não. Você filtrou aqui apenas as atividades... Deixa eu ver aqui... Aí sim e não, ok. Vamos botar algumas que tenham não também. A gente vê o que você fez. Então você tem algumas atividades que você colocou como não. Ok, tudo bem. Foram poucas, mas você colocou. Você poderia, por exemplo, colocar essas reuniões aqui como não ativas atualmente. Então, a parte conceitual desse exercício, para a gente, é importante. Para você entender a definição e a importância de fazer isso. E esse passo 105... Deixa eu ver... Você acabou por não fazê-lo como nós queríamos. Aqui nós queremos que você tenha feito um grupo. Deixa eu ver isso aqui. View... View... Ah, vamos... More Groups... Novo... Colocar Gru... XXX... Ok... E o campo... Deixa eu salvar por um... Espera aí... Só para eu ver uma coisinha aqui... E esse ali é o flag. Deixa eu me lembrar. Que eu active, né? Então vamos lá. Podemos grupar pelo seu... Active. Cadê? Active. Ok. Espera aí... Espera aí... Deixa eu aglopar dessa vez... Vamos lá. Eu marquei errado ali. X, 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 X... E... Active. Pronto. Cadê o... Active. O X, X, X... Aqui, nosso... A visão que nós queríamos... Que você tivesse tido, Daniel... Era entre os seus ativos... E os seus não ativos. Ok? Essa visão do I, S e do I, S e do I, S. No caso aqui, só está aparecendo... Inclusive, os I, S. Sendo que você marcou atividades como I, S. No caso aqui... Não. Então nós voltamos... Vamos verificar uma atividade aqui... Qualquer uma... E vamos marcar como No. Marcar não. Verificar. Derrubir. Deixa eu ver aqui. Não precisa... Ah, sim. Atvs. Ok. Ok, Daniel. Tem mais um arquivo que eu preciso abrir aqui ainda. O arquivo do I9, Daniel... Na verdade... Ele deveria ser... Ah, veja que você já colocou o seu timeline. Ok. Não está exatamente como queríamos... Mas... Você entendeu a ideia, Daniel. Você entendeu que nós queríamos mostrar o timeline. Você entendeu... A criação aqui... Do nosso projetinho. Ok. Agora nós queríamos que você também tivesse... Colocado isso em uma apresentação. Em um PTT. PPT. Em forma de apresentação... No estilo top-down. Para que nós tivéssemos visto... Que você entendeu o conceito de top-down. Que a ferramenta 2010... Implementa. E dá o suporte. Ok. Este é apenas para uma verificação. Veja que você colocou do jeito que queríamos aqui. Pelo andamento. Tá. Ele na verdade até andaria... Pelas ligações. Se você tivesse feito... Como queria... Ele não andaria exatamente reto. Andaria desta forma... Aqui, por exemplo. Ver como é um pouquinho diferente. Mas... Você entendeu a ideia... Sim, Daniel. Tá. A única diferença foi... A forma de você ligar... Para que ele ficasse desta maneira. Ok. Então... A sua maneira... Não ficou exatamente... O que nós gostaríamos. Olha aqui. Tá vendo? Porque você não tem... A sua parte de prospecção... De bauxita... Em paralelo... Aqui acontecendo. Tá bom? Tem que ser isso... Você fez corretamente. Então... Nossas correções... Encerram por aqui. Caso você... Queira fazer uma avaliação... Ou... Do curso como um todo... Das correções... Eu tentei sempre deixar as correções... Simples... Para que não... Gerasse muito... Transtorno em assisti-las... Ou... E que fossem... Interessantes. Fossem da parte que você... Estava a prender. Ok. Caso tenha alguma reclamação... Ou sugestão a fazer... Esteja à vontade. Anote o número... 59... Para ser o seu número de controle. Tá bom? Tchau, tchau.